Alô galera de Rio Preto, estamos em Lusiana próxima, Penápolis, preitada perigosa, pesada e perigosa. Mais uma vez, a caminhonete Amarok, Grupo Faria, São José do Rio Preto, essa caminhonete que viaja conosco. Nós estamos em Lusiana, Júju Cisô tá por aqui, Marcinho Suveira, as imagens aí do Robinho, a edição do Javilas Boas. Estamos chegando com essa caminhonete, que é a caminhonete do produtor rural, do cowboy, do tropeiro, do locutor de rodeio. Se você só compra na Faria em Rio Preto, vamos lá! Não acredite nessa conversa fiada, é melhor ficar comigo do que mal acompanhada. Sei que tão balando, que sou vagabundo e não vale nada, tudo conversa fiada, tudo conversa fiada. Esse eu vou ficar nervoso, esse bando de invejoso, que não tem freio na língua e o povo tá que fala. Fala e nós namora, fala e nós namora, fala que a fofoca deixa o mais famoso ainda, deixa o povo falar. Fala e nós namora, fala que a fofoca deixa o mais famoso ainda, deixa o povo falar.